Oi galerinha do canal, esse é o vídeo número 350 mostrando aqui no ventilador pra vocês galerinha Quero pedir ajuda de vocês galerinha, por estar deixando o like aí no vídeo E tá se inscrevendo aí no nosso canal pra estar ajudando a gente, entendeu? E fica aí com o vídeo Tchau Tchau